Hum, eu tenho vontade de passar um tempo fora do Brasil. Qual país seria legal ir? Eu sempre quis ir pro Havaí. Ah, mas a Grécia também deve ser linda. Ah, não. Havaí. Isso. Sempre foi meu sonho. Passagem e promoção, será que tem? Oba, beleza. Passaporte, carteira de vacinação, cash, ok. Agora a mala. Ai, agora é só fazer as malas. Peraí, calma, para. Não é tão rápido assim. Adicionar realidade na abertura do vídeo. Beleza. Ah, eu sempre quis ir pro Havaí. Mas a Grécia também deve ser linda. Ainda dá pra fazer um tour pela Europa. Pera, então não é melhor comprar um pacote de dois meses pela Europa? Ah, mas eu queria treinar meu inglês. Dizem que o Canadá tem muitas opções de curso. Passar um ano lá, um ano e meio, seria legal. Ai, mas quanto será que custa? Nossa, será que eu vou ter dinheiro pra passar um ano? Só começando por aí, você já viu que pode levar um tempinho pra gente decidir exatamente aonde quer ir e o que quer fazer lá fora. Se você tem vontade de se mudar pro exterior, seja de forma temporária, mudar por seis meses, um ano, dois anos, ou se você quer ir realmente de forma definitiva, eu vou te dar três motivos pra você começar a se preparar pra isso agora. Sim, em 2021. Motivo número um. Quando o mercado tá em baixa, é hora de se preparar pra quando o mercado estiver em alto de novo. Que ele vai estar. O que eu quero dizer com isso? Aproveita esse momento agora, que o mundo tá meio parado por causa da pandemia, pra tomar decisões e pra realmente planejar a sua mudança. Você vai decidir quanto tempo você quer ficar lá fora, primeiro isso, mas se você quer fazer uma mudança pra explorar uma cultura local, simplesmente, ou se você quer fazer uma mudança pra estudar, pra trabalhar, conseguir um dinheiro, ou fazer um trabalho informal por um tempo, não pra juntar dinheiro, mas sim pra ter uma experiência diferente. Pra pesquisar o preço de passagem, quanto você vai ter que desembolsar pra passagem, pra pelo menos ter uma ideia do que vai ser necessário, né, pra você fazer isso acontecer. Também fazer uma pesquisa pra ver requerimento de visto, pra ver como vai ser a questão da vacinação, os exames que vão ser necessários, tudo que tem que ser feito. Toda viagem, ela requer planejamento. Isso daí não tem jeito, nem que seja o mínimo. Dependendo da complexidade, pode levar alguns meses até que tudo se desdobre e você consiga ter tudo certinho pra ir. Principalmente se for alguns países mais burocráticos, que o visto leva alguns meses pra ficarem prontos. Mas esse é o momento, você começando agora a se planejar, quando o mundo começar a voltar ao normal, quando as fronteiras começarem a abrir, você já vai estar pronto pra comprar o seu pacote, pra comprar o seu curso lá fora, antes que os preços comecem a aumentar muito. Que isso também vai acontecer quando a demanda, quando a procura por esse tipo de produto aumentar. Isso pode ser no final desse ano, isso pode ser no ano que vem, isso pode ser só depois, né? A gente ainda não sabe exatamente. Mas o que vai acontecer, vai. Vai ter um pico nos preços. A procura por passagem, intercâmbio, pacote de viagem, vai aumentar muito. E é claro, os preços vão aumentar. E se você for uma pessoa que gosta de pensar direitinho nos detalhes... Eu. Eu não tô falando pra você comprar passagem agora, e pra você agendar a sua acomodação agora. Essas datas, essas coisas podem ficar em aberto por enquanto. Mas só de você já ter planejado, você já vai conseguir tirar o que você tem do papel, e colocar em prática muito mais fácil. Motivo número 2. Essa é a melhor hora pra juntar dinheiro. Se você precisa juntar uma grana pra comprar passagem, pra pagar a sua estadia, pra pagar transporte lá, ou se você já tem um dinheiro reservado já há um tempo pra pagar essas coisas básicas, a sua vida lá no exterior, mas você quer juntar uma grana a mais pra gastar lá, ou por segurança, pra levar alguma coisa a mais, Essa é, de longe, a melhor hora pra economizar. Economizar. Adoro essa palavra. Eu me preparo pra não ter dor de cabeça depois. Já que a gente tem que ficar em casa, vamos ficar em casa. Pensa, era muito mais difícil antes quando a gente tinha uma vida social agitada pra juntar dinheiro. Agora ficou muito mais fácil. Se você precisar fazer isso, aproveita o momento. Vou dar alguns exemplos. Alimentação. Evita de pedir delivery em casa. Faz suas compras. Faz uma comida em casa. Sai muito mais barato no final do mês. É uma diferença muito grande. Roupa. Não precisa gastar dinheiro agora com roupa nova. A gente tá em casa mesmo. E transporte também já é uma coisa que deve ter reduzido muito na sua vida até agora, porque a gente não fica indo de lá pra cá. E aproveitar mais pra economizar nisso. E tem várias outras coisas que também dá pra deixar de lado nesse momento que a gente tá em casa. Isso me lembrou a história de um colega de trabalho que eu tive quando eu morava em Dubai. Ele me contou que o sonho dele era ter um restaurante em Bali, na Indonésia. Mas ele não tinha dinheiro pra investir nisso. Então a solução que ele achou foi eu vou viver como um monge por três anos até conseguir esse dinheiro pro restaurante. E ele fez isso. Ele colocou na cabeça dele. Ele era muito persistente. E ele colocou isso em prática e fez acontecer. Durante esses três anos ele abriu mão de fazer várias coisas que ele tinha vontade. Ele não fazia viagens. Ele não ia pra restaurante. Ele não gastava com coisas assim, supérfluas. E o que aconteceu no final ele conseguiu a grana que ele precisava. Foi pra Bali. Abriu o restaurante lá. fez rodar o negócio e hoje é um sucesso. E até sobreviveu a essa pandemia e agora tá voltando ao normal. Eu não tô dizendo que você precisa virar um monge pra conseguir as suas coisas. De jeito nenhum. Isso é o extremo do extremo. A gente precisa lembrar às vezes realmente é necessário a gente abrir mão de uma coisa aqui ou lá pra conseguir no futuro uma coisa maior. E o terceiro motivo é principalmente pra quem vai procurar um trabalho lá fora. Seja informal formal ou formal. Quando a oportunidade do trabalho aparecer você vai estar pronto. Você vai ser um dos primeiros a aplicar pro trabalho. Durante o ano de 2020 muitas pessoas não só brasileiros mas de outras nacionalidades tiveram que voltar pros seus países de origem por várias questões. Pra voltar pra cuidar da família. Voltaram por questões financeiras. Às vezes eles perderam ou não puderam fazer o trabalho deles por um tempo. Eles tiveram que voltar ou por saudade da família também. Muita coisa pode ter acontecido. E essas vagas desses trabalhos estão lá. Eles vão ter que ser preenchidos quando o mundo estiver normal de novo. então tem muita vaga sobrando e quando as fronteiras começarem a abrir se você for um dos primeiros a aplicar a entrar em contato com a pessoa que está ofertando ou a empresa ou a família se for informal as suas chances vão ser muito mais altas. Mas pra isso você tem que saber exatamente o que você quer. Que tipo de trabalho você quer. Eu vou abordar mais esse tema em um dos meus vídeos lá na frente. Até eu já tive um trabalho temporário como esse informal na Bélgica. E eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de trabalhos principalmente esses informais que dá pra ter que é possível pra qualquer um. Mas isso daí é assunto mais pra frente. Se você tem vontade de fazer uma grande mudança fica por aqui que eu tenho muita coisa pra compartilhar pra vocês. Eu tenho um pouco de experiência porque eu já morei em Dubai já morei na Bélgica e recentemente eu voltei pro Brasil e eu tô cheia de história e cheia de vontade de te ajudar nessa jornada. Porque eu acredito muito que todo mundo deveria ter uma experiência lá fora nem que seja por um mês explorando a cultura eu acho que a gente sempre volta com a cabeça muito diferente muito mais aberta e essa é a minha maior motivação quando eu penso em ajudar vocês. E você? Você já morou fora? Ou você tem vontade de ir mas ainda não foi? você gostou? Você não gostou? Você tem vontade de voltar? E se você tiver alguma curiosidade deixa aqui nos comentários alguma curiosidade alguma pergunta que você queira que eu responda. Te vejo no próximo vídeo. Obrigada e até a próxima! E aí E aí Tchau.